Tudo bom pessoal? Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês. Estou num condomínio onde tem muita opção de casa em construção, olha só. Muita opção. E aqui a gente vai ter dois produtos pra te mostrar, tá? Um aqui nesse condomínio e outro uns 25 minutos daqui mais ou menos, mas a mesma casa. Eu já mostrei que aqui dentro, um dos meus vídeos, aqui em Lando Lakes, região de Tampa Bay, tá? Já mostrei em um dos meus vídeos que tem casa de alto padrão aqui também, tem casa grande, como aquela casa que a gente estava vendo ali, olha. Só que hoje eu quero mostrar um produto com um preço um pouco melhor. Por exemplo, essa casa tem 190 metros quadrados, mais ou menos, aqui na região de Lando Lakes. Antes de falar da casa em si, do tamanho da casa, do preço e tudo da casa, essa região tem escolas boas. Quando eu falo em escolas boas, são escolas excelentes, escolas A's. E eu vou estar mostrando pra você uma planta que tem tanto aqui onde as escolas são A, ou em outra região onde as escolas são B's. B's e C's. Algumas das escolas C's, na sua maioria B, tá? Aí há uma diferença substancial de valor de 25 minutos daqui pra essa outra região. Essa região aqui tem o tal do School Choice, né? O que é o School Choice? Você pode, por exemplo, morar nessa região e estudar o seu filho em outra escola. Só que, em realidade, isso é um negócio que é um pouco complicado, né? Porque tem que esperar a vaga, não é todo mundo que aceita. Então, é bem complicado. As pessoas já preferem comprar onde a sua escola pertence ao CEP que você mora. E, nesse caso, eu vou mostrar dois produtos. Essa casa aqui, de 1.900 square feet, tem várias outras plantas, mas eu vou mostrar essa pra vocês a título de informação. Tem várias outras plantas. Essa aqui, nessa localização, onde as escolas são A, vai ser 419 mil dólares, exatamente como você tá vendo aqui, fora a mobília, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu tô falando. Vem comigo, vou mostrar os detalhes da casa. Então, vamos lá. Duas vagas de garagem, tá? Duas vagas. E tem um driveway legal, ó. Dá pra colocar aqui quase que dois carros, um atrás do outro, viu? Acho que não cabe dois exatamente, não. Se for pequenininho, cabe. A caminhonete minha ali não vai caber, não. Acabamento, exatamente o que você tá vendo aqui. Esquece decoração, né? Papel de parede, esses detalhes aqui, mas o piso, parecido com o que a gente tá vendo aqui. Tem alguns pacotes, armário branco ou cinza, né? Aí você tem aqui um quarto. Tamanho bom. Aqui, a gente tem um outro quarto. São três quartos nesse pedaço aqui. Aí, aqui, a gente tem o banheiro que atende esses três quartos. Então, você tem um, dois, três quartos que são atendidos por esse banheiro. A Pabllo, isso é pouco banheiro demais pra essa casa. Gente, é uma casa com custo um pouco mais baixo. Aqui, onde as escolas são lá, essa casa é 419 mil dólares. Já com tudo, incluso terreno, incluso máquina de lavar e secar, incluso os armários, né? Incluso espelho de banheiro, incluso granito, incluso tudo, fogão, micro-ondas, geladeira, persiana, já incluso tudo, 419. Há 25 minutos daqui, a mesma casa, só que as escolas são diferentes, né? Na região de Spring Hill, você vai ter o mesmo imóvel por 357 mil dólares. Igual, igual, os acabamentos iguais, branco do mesmo jeito, com cortes aqui, com ilha, com os armários assim, com um quintal, que dá pra você fazer uma piscina, se você quiser, uma pequena varanda. Olha só o tamanho do quintal. Tem espaço suficiente pra você fazer uma piscina. Olha só. Espaço suficiente pra fazer uma piscina. E uma casa com tamanho bacana. Condomínio aqui, onde a casa custa 419, as escolas são A, na faixa de 310 dólares por mês. E é um condomínio completo, né? Lazer completo com tudo. Esses 310 por mês já inclui o CDD, que aqui tem CDD. Onde a casa é 357 mil, a mesma casa, as escolas são B, nesse condomínio é só 57 dólares por mês e não tem CDD. Então as despesas são bem mais baixas na região onde as escolas não são tão boas. Por isso que é importante você assistir meu vídeo inteiro. Vai perder muita informação legal se o pessoal só assiste o começo do vídeo. Que eu vou falando, andando e informando. Quarto Master, um tamanho muito bom. E aqui no quarto Master tem o luxo de uma Master, né? Duas cubas. Espelho vem, luminária vem. Box vem. Aqui teria um box, não instalaram ainda, mas teria um box. E o toilet. E aqui... O closet também tem um tamanho muito bom. Então, só para ficar claro, a gente tem o mesmo produto em dois condomínios. Um condomínio com lazer completo, com escolas A. Esse condomínio, essa casa vai ser 419 mil dólares. Já inclui o terreno, já inclui o acabamento, já incluindo tudo. Com o lazer completo também, né? E aí você tem a mesma casa e um outro condomínio. Aqui custa 310 dólares por mês o condomínio. As escolas são A. O imóvel, 420 mil dólares. E você tem a mesma casa, 25 minutos daqui, numa região onde as escolas são um pouco inferiores a essas escolas aqui, que são excelentes. A casa cai de 419 para 357 mil dólares, a mesma casa. E o condomínio para 57 dólares, em contrapartida, o que é aqui 310 dólares por mês. Então, fica a seu critério. Escola importante? Não é importante? Quer morar nessa região? Tem casa de 300 e poucos dólares por mês. E tem vídeo no meu canal, tem informação no meu canal, Aqui, Lendo Lakes, com escolas A, estão rumo de 290 mil dólares. Então, opção não falta. Dá para financiar como estrangeiro. Você vai dar aí, estrangeiro vai pagar o quê? 30%. Ah, Pablo, mas tem gente falando de 25%. Olha, ainda não apareceu um produto de 25% que, na minha opinião, faça sentido, não. Todos os 25% que eu vi até agora são produtos que os juros são altos. Sabe? É uma série de probleminhas. Então, eu ficaria nos 30%. O que você paga extra? Você paga extra taxa de cartório e transferência. Quando compra financiado, na faixa de 6% do valor do imóvel de taxa de cartório e transferência. Quando compra à vista, na faixa de 2%, mais ou menos, taxa de cartório e transferência. Você não tem custo comigo ou com a minha equipe, mas o gasto extra que você teria seria simplesmente a taxa de cartório e transferência, mais o valor do imóvel. Tá aí, pessoal. Opção legal. Se você quiser fazer cálculo de financiamento, como é que funciona. Quero morar nessa região, Pablo. Pablo, o que você acha a diferença entre Orlando e Landon Lakes, Wesley, Chap, essa região de Tampa Bay? Cara, são expectativas que são diferentes. Tem gente que quer estar nessa região. O que tem aqui faz sentido para ele. E outros não. Quero morar naquele coladinho. O endemio é do lado de Winter Garden, que o endemio é do lado de Dr. Phillips, que Dr. Phillips é do lado de Lake Buena Vista, que Winter Garden é do lado de Clermont, que Clermont é do lado de Groveland e Mineola. Então, pessoal, o que é isso? Essa região aqui já é um pouquinho diferente. Você sente as regiões um pouco mais desconectadas. Tá bom? Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Mais uma opção de imóvel para vocês aí. 357 mil dólares. Uma casa como essa, com tudo incluso. Fantástico. Muito bom. Ou 420 com escolas A aqui. Agora vamos desligar a luz, porque eu entro na casa para filmar, pessoal. E eu vou ligando tudo quanto é luz aqui. Tudo quanto é luz. Daqui a pouco eu recebo uma bronca. Pabllo, você veio visitar a casa, né? Filmou, fez o que você tinha que fazer. E largou as luzes todas acesas. Pronto. Vamos apagar a luz aqui. Conta de luz aqui não é tão caro. Mas, o Nera, o Nera. Tá bom, gente? Deus abençoe. Se você não está seguindo o perfil do Instagram, você está perdendo. Tem muita coisa bacana acontecendo no perfil do Instagram. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Beijão no coração. Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Obrigado.